Olá pessoal, tudo bem como é vocês? Hoje estamos aqui para o segundo dia de vlogmas. Pronto, eu já estou de pijama porque está muito frio. É o meu difusor, está com um cheirinho de coco que eu liguei para dar aqui um aromazinho ao quarto. Portanto, eu hoje tive aulas, saia às quatro e meia, amanhã saia ao meio-dia pessoal. Portanto, amanhã quero gravar bastante, também tenho que estudar. Hoje, pronto, foi para descansar, mas amanhã é para estudar. No fim de semana tenho explicação, três horas. No sábado, no domingo tenho um pessoal, uns amigos do meu pai que vêm cá jantar. Uns de São Miguel, outros, pronto. E por isso, pronto, faz um fim de semana cheio, mas tenho que conciliar com o estudo. Porque a segunda tenho teste de max, que eu tenho explicação no sábado, três horas de explicação. Na terça tenho filosofia, para quem sabe, é de teste de filosofia. Que eu nem sequer estou motivada para estudar peça de teste, mas enfim. E depois, na sexta, tenho duas histórias. História então, tenho que começar mesmo amanhã a fazer os resumos, para depois ir estudando-se ou começa-se a estar com uma semana de antecedência ou a coisa dá para o todo. Mas pronto. Agora eu quero-vos mostrar, acho que assim conseguem fazer. Vou botar o móvel aqui por trás da câmera, ok? Aqui assim talvez, ok, peraí que não seja assim mesmo. Quero-vos mostrar e abrir uma coisa que uma colega da minha mãe me deu. Rufay Elizabeth, um beijinho Elizabeth, muito obrigada. Eu adorei, oi, tenho aqui um problema. Eu adorei mesmo. E hoje também vou começar a montar as decorações de Natal aqui do meu quarto. Portanto, pronto. Eu vou-vos mostrar, ok? Tcharam! Vocês não devem estar bem a perceber o que é, mas eu vou-vos mostrar. É um efeito para o Natal e é uma bailarina. Eu vou abrir para vocês verem. Porque, para quem não sabe, eu estou no ballet. Voltei ao ballet este ano. Portanto, vamos abrir. Epá, a minha mãe quando me deu isto e disse que ela tinha oferecido, eu fiquei tipo, ah, não acredito. Ai, é tão linda, pessoal. Vejam só, ela tem aqui assim umas plumas. Ai, que linda! Adorei, pessoal. Vejam. Ok, a câmara está a ficar com pouca bateria. Portanto, pronto. Está aqui a nossa bailarina. E pronto, pessoal. Eu agora vou abrir os calendários do Advento. Muito rapidamente, porque a câmara está a ficar com pouca bateria e eu não tinha noção disso. Portanto, vamos lá. Ok? Boa. Dia 2. Onde é que está dia 2? Está aqui, pessoal. Eu ainda não juntei, portanto... Ok, o que é isto? Escolates da porcaria que eu nunca consigo tirar. Dammit. Ah, já estão. Ok, é um doentezinho. Escolate dia 2. E agora... Harry Potter. Houve aqui um acidente. Quando estava a pegar assim, ele meio que abriu. Mas vamos ignorar. Porque é esta portinha assim. Ah, é o Harry, pessoal! É o Harry! Vejam. Vamos montar isto muito de pressa. Vou soltar a mão aqui por trás. Não é perfeito. Não é perfeito. Ai que fofinho, pessoal. Ele tem duas caras. Tem a cara... Não dá para ver. Mas tem a cara normal e tem a cara tipo chateado. Ok. Corpicho. Ai que fofo. E pernichas. Que lindo, pessoal. Gostou bastante. E bem. Vamos lá. Tirar a arte de Natal. Daqui de cima. Que ela está aqui. Estão a ver. Estão a ver o guarda-fato. Ela fica aqui durante todo o ano. Vamos colocá-la aqui assim. E sim, ela já é decorada. Minha mãe comprou-me já o ano passado. E ela já é bem assim decorada. E agora... O meu mini presépio. Que está. É aqui. O ano passado pôs deste lado. Este ano eu quero deste lado. Depois eu vou pôr as luzes. E... Pronto. Vamos pôr o nosso primeiro efeito. Nossa pele linda. Pessoal. Ai. Adoro. Vamos registrar o momento. Tcharam. Que linda. Adoro. Ficou assim, pessoal. Que fofinha. E pronto, pessoal. O vlogmas de hoje foi mesmo. Muito pequenino. Porque... Como sabem. Como eu vos disse. Eu estou a ficar sem bateria na câmera. Tenho que pôr a carregar e para eu... Pronto. Espero que tenham gostado. Apesar de muito pequenino mesmo. Porque... É um dia normal. Às vezes isso acontece no vlogmas que é. São tipo... Dias normais. A escola. Por exemplo. Hoje não tive nada. Não tive balé. Não tive explicação. Há quem teve o meu dia do livro. Portanto. Foi isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E... Tchau. Beijinhos. Até amanhã.